Na época, era Sarah e Judy que eram suas back vocal, né? Que elas tiveram também uma certa importância, acredito que você também tem essa percepção na hora da música lá, Oi Nego. Elas saíram da banda com o tempo, né, velho? Você está cansado de pagar para ouvir músicas? E se eu te falar que no aplicativo Sua Música, você ouve as músicas de graça e ainda tem como baixar para ouvir offline. No aplicativo, além de você ouvir e baixar as músicas gratuitamente, você tem várias outras vantagens. Lá você pode acompanhar o ranking dos artistas mais ouvidos e baixados do dia, semana e mês. O melhor de tudo, dá para você acompanhar isso de cada gênero separadamente. Uma das minhas partes preferidas é das playlists editoriais, que você pode ouvir de acordo com o seu momento. Lá você encontra playlists para churrasco, mandar para o contatinho, para ficar de boa, entre várias outras. Além de tudo, toda semana tem novos lançamentos e ainda dá para ficar por dentro das principais notícias no meio da música nordertina. O aplicativo está disponível tanto para Android como iOS. Ela saiu com o tempo também, a gente estava muito entrando em muito conflito também, né? Porque a maioria da minha banda todinha saiu todo mundo entrando na questão de conflito, né? Que é normal, né, velho? A gente que, tipo, a família nossa mesmo ali dentro de casa, a gente às vezes briga e imagina em banda. Porque a gente viaja é muita coisa, também aparece oportunidade, né? E a gente não... a pessoa não é obrigada a ficar, entendeu? Ah, estou com essa oportunidade. Eu até digo para os músicos e sempre digo para todo mundo da banda, né? E sempre falei, quando eu estava com a Antiga, se aparecer uma oportunidade grande, agarre... Ah, Devinho, vou sair daqui porque, um exemplo, o Gustavo Lima me chamou. Ah, porque fulano me chamou. Ah, porque Alexandre Avião me chamou. Pô, agarra oportunidade, pô. Não perca, não. Eu acho também que na época que as meninas estavam na banda, foi bom para todo mundo, né? Vendeu notoriedade, era claro, também ajudou na música. Então, acho que foi um bom geral, né? Porque, tipo, eu sou um cara que não escondo nada, né? Porque, tipo, a maioria das pessoas, queira que não queira, a maioria das pessoas hoje da banda de Devinho, hoje quando saiu, muitos têm um nome por causa da gente, né? Porque, tipo, a gente que deu um nome também, e, tipo, independente do profissionalismo deles, que eu também não reclamo porque era um profissional demais, a todas as pessoas que saíram da minha banda. Mas ali, aqueles negócios, eu criando nome, eu criando apelido, eu criando essas coisas, sempre veio de mim, né? E aí acaba sendo conhecido por causa disso, né? É, querendo ou não, o nome da banda, pô, você passou pela banda de Devinho Novaes, então, querendo ou não, aquilo já é um currículo, né? É, já é um currículo. Pronto, é, tipo, hoje, é pro XM10. Hoje, pro XM10, eu que criei o nome. E, tipo, até hoje tá com ele na questão do XM10, mas, tipo, fala que não é, ah, não foi ele que inventou meu ritmo do teclado. Sempre foi meu ritmo do teclado, não teve nada que o XM10 criou. Teve uma besteirinha que criou ali, mas, tipo, não tem aquele negócio de alavancar ritmo do teclado nenhum. Entendeu? Entendi, velho. Mas, é, mas acho que isso faz parte, né, velho?